Olá, boa noite a todos que se contrapresentam aqui na Casa Legislativa. Boa noite a todos que estão nos ouvindo através da Jeremaba FM, via Facebook, vereador Zé Miúdo, vice-presidente dessa casa, assumindo a cadeira de presidente e passando a palavra para o vereador Cacá de Sons. Boa noite a todos, pessoal aqui da nossa plenária. No final eu dou. Deixa eu concluir o pensamento aí. Agradecer a todos aqui da plenária, saudar aqui o ex-secretário Marcelo Romão, meu amigo Buda, que também sempre vem aqui, o Wilson, ex-vereador, o secretário Neto Sobrinho, o secretário Neto Valadares, enfim, a todos que estão aqui presentes. E saudar também vocês que nos acompanham aí de suas casas, pelas rádios Jeremaba FM, pela Alvorada FM, e também pelos nossos canais no YouTube, Instagram e Facebook. Quero aqui também mandar um abraço a Marcelo do Sindicato, que está nos acompanhando nesse momento, a Carlos Dentista, ex-vereador também e ex-presidente dessa casa, ao amigo Wilson Alves, e agradecer pela essa última sexta-feira, estivemos lá no povoado Viração, novenário de Santa Cecília, agradecer em especial à tia Cida pelo convite. No sábado não deu para ir, porque tive que ir a um sepultamento de um pai de um amigo, desde já mando aqui os meus pêsames a ele, a toda a família, ao meu amigo Ranieri e a toda a família. E vamos começar hoje pela sessão de quinta-feira. Quando foi relatado aqui já por vários colegas a questão da mesa da casa, não queria deixar a secretária falar. Não foi dessa forma, porque lemos aqui ata, lemos requerimentos, eu mesmo li uma emenda para o orçamento de 2023, e quando terminou a emenda, ela não estava no plenário. Está gravado, isso é fato, está gravado. E quando ela entrou, até Zé Mildo me disse, olha, ela está chegando ali, eu falei que por mim, por mim ela não falaria, por mim, mas ia perguntar às bancadas, como eu fiz no caso da agente de saúde Mara. Mas quando eu disse que eu, minha opinião, porque aqui eu sou o presidente, mas eu consulto as bases, consulto os dois lados. Quando eu disse que não, Zé, que já começou a zoadar, não, mas ela está aqui, ele nem deixou eu terminar, Zé, sou eu que estou, minha opinião. Mas foi quando eu perguntei a chave, tranquilo, deixei ela falar normal. Ela falou aqui por 12 minutos, está marcado no Facebook, no Instagram da Câmara. E quando ela terminou, eu perguntei, secretária, posso lhe fazer uma pergunta? Ela disse, pode. E fiz a minha pergunta. E logo após, o vereador Domingos, fez o questionamento dele. E hora nenhuma, eu ia impedir, de qualquer vereador, de fazer uma pergunta. Mas a palavra estava com Domingos ainda. Foi quando, aconteceu, tudo que está aí gravado, que não precisa a gente estar relatando. e discordo, e respeito, professor Ivani, da sua palavra, mas pode ver, o vereador Jair se exaltou. Ele bateu na mesa e tal, mas respeito a sua opinião. E sobre a questão do regimento, o senhor falou no rádio, pode olhar a sua fala, pode olhar o que o senhor falou, que não tinha, falou. O senhor Isominho, falou os dois, Isominho depois do senhor. Mas, enfim, águas passadas. Então, o que aconteceu aqui, igual no começo da sessão eu falei, que não vem a acontecer mais. Porque vocês, se põem no meu lugar, como presidente, o Wilson aqui já foi presidente, também teve essa mesma atitude, é constrangedor para a gente fazer isso, com o colega. E com qualquer pessoa. É horrível. Então, não quero, peço a Deus, que não venha tomar essa atitude com um colega nenhum. Mas, se precisar, pode ter certeza que eu irei tomar. Baseado no regimento da casa. Outra questão, que eu não poderia, de forma alguma, vereador Isominho, quando a vossa excelência citou a questão do desenho Bahia, ser injusto. porque o senhor disse que a praça da Sirica, o calçamento da praça, na verdade, estava no projeto do desenho Bahia. E não estava, vereador. Pode consultar nas planilhas que não estava. A Sirica só foi agraciada lá com a rua, que o senhor conhece muito bem, que é a rua do clube. Essa, a rua da praça. Infelizmente, infelizmente, meu pai ainda era vivo, quando ele viu o projeto, ficou para morrer. Porque, você sabe, eu sei, eu acho que é desde a época de cigarrinha que vem essa luta para calçar aquela rua do pau-ferro, a rua mais velha da Sirica, e, infelizmente, já se calçou rua de trás, rua da frente, e, até o momento, nada. E foi isso que aconteceu. Não estava no projeto. E me retratar o desenho Bahia, eu não vou, porque cada um aqui tem a sua opinião, eu tenho a minha. Então, não adianta eu querer aqui vir falar sobre isso. Sob a entrevista de hoje, do colega Jairo, eu acho, a minha opinião, que ele foi muito infeliz quando disse que eu, o presidente, não tenho moral para falar de fiscalização. colega Jairo, você sabe muito bem, nunca me isentei de ir a qualquer fiscalização, se não tivesse um compromisso muito importante. Mas, até hoje, até hoje, nunca me isentei. Vossa Excelência sabe, já fomos várias vezes quando o prefeito era Tônio Chaves, já fomos agora com o prefeito Dery, e eu, hora alguma, falei que o senhor não fiscalizava. Porque eu não vou entrar nesse mérito. Cada um aqui sabe do seu papel. Não é o vereador Cacá que vai dizer o que é que o vereador Jairo tem que fazer, o que é que o vereador Tônio Chaves tem que fazer. Cada um sabe da sua função. Agora, o senhor foi muito infeliz quando disse que eu não tinha moral para falar de fiscalização. Muito infeliz nessa parte. Quando o senhor cita a questão do regimento, muitas pessoas me ligaram que eu não estava na cidade me perguntando se a Câmara tinha dois regimentos. Graças a Deus, sentamos aqui, o senhor me mostrou, a falha estava na folha 6, que não existia, superado. Quanto à questão do transporte que o senhor falou na minha região, naquela época, eu não era vereador. Eu não era vereador. Eu creio que era meu pai o vereador. Inclusive, a pessoa que transportava os alunos que Vossa Excelência falou, que realmente aconteceu, que eu não vou aqui dizer que foi mentira, que aconteceu, a pessoa que o senhor relatou desse carro, hoje, está no grupo de Vossa Excelência por conta que queria insistir dirigindo sem carro. Para você ver que voltas o mundo dá. Hoje, essa mesma pessoa foi estar no grupo de vocês por conta disso. Porque foi explicado a ele, infelizmente, não pode dirigir, porque o senhor não tem habilitação para isso. E ficou com raiva e hoje vota no grupo de Vossa Excelência. Tranquilo. Mas, na época, eu não era vereador. Então, essa culpa, o senhor não pode jogar em mim. Sobre a questão da secretária Alessandra, que ela se incomodou quando nós falamos na questão do salário dela, que já foi denunciado, ela está recebendo indevidamente. Me mostre qual é o secretário, aqui tem dois, que recebe 12 mil reais mensais. Já recebeu, chegou a mês de receber 10, 8, 9. Aí ela diz que é porque ela tem direito de optar. Não tem. Ela não tem 40 horas. ela não tem 40 horas. Outros, por exemplo, Josimar recebia como professor. Na época, não recebia como secretário. Ele optou. Por quê? Para ele, era mais vantajoso. Mas, para ela, se for colocar, não é. Se for colocar o correto, ela não chega ao teto do secretário. Então, secretário, o que a gente quer dizer é isso. E não leve para o lado pessoal, não. e se não quiser que ninguém fale da senhora, peça exoneração do cargo. É simples. Quem não quer participar da vida pública, peça exoneração. É simples. Dessa forma. É dessa maneira que tem que ser feito. E eu esperava, sinceramente, que ela fosse falar do transporte escolar. Eu, sinceramente, achei. Porque ontem deixamos um desafio lá para irmos. Marque o dia, a hora, para a gente ir, linha a linha, para acabar com essa confusão de estar em rádio, de estar em tribuna e ver quem realmente está falando a verdade. É simples. É irmos ali, por exemplo, na região da Sirica, vamos lá cedinho, a gente fica lá para o carro, vamos esperar a van passar. Simples. Tem segredo nisso? Não tem. Se a van passar com os alunos, quem está falando a verdade são vocês. E se não passar, somos nós. Acabou. Não tem negócio de estar zoadando que é quilômetro extra, que é não sei o quê. Por quê? Já foi denunciado. Já existe um inquérito desde 2018 sobre esse transporte escolar, essa mesma empresa. Ela só mudou o nome. Ela só mudou o nome. Mas é a mesma Melquisedeque. Inclusive, o colega Chaves tem uma planilha no aditivo que ele diz, que eles relatam que é antiga Melquisedeque. Outra questão que o doutor Ailton também, quando usou as palavras, dizendo que não é para mostrar os erros, que não é para falar. Respeito muito o doutor Ailton. Inclusive, estudamos juntos. Ele hoje é um advogado. Tem um nome, mas é lá. Mas, doutor, toda vez que o prefeito errar, nós temos que mostrar sim. nós temos que mostrar sim. E já que o senhor não quer que nós falamos dele, converse com ele para ele não errar. Oriente para ele correr certo, fazer tudo certinho. Pode ter certeza que nós não vamos fazer denúncia. Se está certo, como é que vai denunciar uma coisa que está certa? Outra questão... Presidente... Deixa eu concluir, senão eu perco a... Outra questão, antes dos meninos, teve a fala do prefeito e ele, na questão dos tíquetes, foi muito infeliz na sua fala. Mas foi muito infeliz. Quando ele diz ao repórter que não foi nem notificado, prefeito, está aqui o depoimento do senhor, o senhor depois na Polícia Federal, a data 24 de 3 de 2021. Está aqui, olha. O senhor aqui fala que o posto Paloma pertence atualmente, na época ele falou, ao senhor Washington Campos e à senhora Débora Carvalho. que nunca forneceu combustível ao município de Jeremoaba enquanto gestor municipal e que já forneceu combustível ao município em gestões anteriores, quando era proprietário do posto Paloma. E hoje o senhor vai à rádio, na frente de uma rádio que abrange três estados e disse que vendeu combustível, sim, e recebeu. Mas, ao delegado, o senhor disse que não. Então, não somos nós que estamos falando. Está aqui, olha. Está aqui. Está no processo. E a questão maior não é que o senhor vendeu e o senhor recebeu. Não é essa a questão que o senhor é o gestor do município. Como é que o senhor pode vender ao senhor mesmo? Como é? Me explique. não pode. É ilegal, é imoral, não pode. Não pode de forma alguma. O problema é esse. Não é a questão que o senhor vendeu, recebeu, pagou. Não. O problema todo é esse aqui. Não pode. Inclusive, o senhor disse que era de Débora Carvalho que é a sua filha, que é a secretária de saúde. Então, é um problema gravíssimo. Gravíssimo. em relação a questões das manchetes, não somos nós vereadores, não, que faz essas manchetes, não. Não somos nós, não. Eu, pelo menos, disse que ele foi denunciado. Eu. Eu falo por mim. Foi denunciado igual está aqui. O processo está aqui. Está aqui. Para quem quiser ver, se precisar de cópia, eu dou. Está aqui. Quem fala tudo isso aqui não é o vereador Cacá, não. Não é o vereador Bino, não é o vereador Eriks. Está aqui, olha. Raquel Branquinho, procuradora regional da República. Não é o vereador Cacá. Então, o caso é grave. O caso é grave. Merece muito cuidado, porque é muito grave a situação. E, cada vez mais, eu vejo que o prefeito vai se complicando. porque ele diz uma coisa ao delegado e vai ao rádio e diz outra totalmente diferente. Então, doutor Ailton, como eu disse aqui, o senhor gosta do senhor, respeita demais, converse com o seu prefeito e oriente. Oriente para ele andar certo. Que pode ter toda a certeza que uma denúncia desse vereador o senhor não irá encontrar. Outra questão que eu vejo aqui, que quando acontece um erro, aí puxa lá de trás. um erro, um erro, não pode justificar o outro. Se a Anabel errou, ela vai pagar. Se Chaves errou, ele vai pagar. Se eu, como presidente aqui, errei, eu vou pagar. Agora, um, um, erro, não pode justificar o outro. Então, no mais, é agradecer a todos vocês. Há, presidente, é só uma situação. O vereador Jairo falou que eu gosto de gravar o povo e dizer, aderir fulano, vereador, pegue as gravações que eu tiver de qualquer pessoa, exponha você, eu fulano, não distorça as coisas não, rapaz. Quem disse que tinha gravação ao meu respeito foi o secretário de administração. Agora, você vim com essa situação aí, expor aqui, vai lá que vai colocar. Se eu lhe quiser denunciar, eu lhe denuncio e você procure denunciar. Diga qual é o meu telhado de vrido? Diga. Agora, você tem carro locado de parentes, de Beltrano? Tem. Eu vou para a frente e vou lhe denunciar. Agora, vou lhe denunciar, vou mandar você me denunciar. A única coisa que eu tenho é um vídeo que eu lhe mostrei quando saí para dizer se usarem contra mim, tem as notas dos abastecimentos da prefeitura lá para usarem. Que você pegue lá no posto. Pegue lá no posto. Você quer que eu pegue e diga? Vai, rapaz. Que você recebe, rapaz. Está começando besteira? Então, se eu pego, você pega. Ai, Sebocó, menino. Tempo aí, vereador. Vai crescer. Tempo aí, vereador.